Música Música Olha pro CVS Música 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 Pra variar eu tenho que falar, ouvir viatores para todo o universo inclusive a praia de no comics Lorda USA Música Muito bonito olha ai ó, pô do sol Música Esses coisas é tão chapados mas tudo bem ó, vou dar uma colher de chá pra vocês ai Cheguei agora caretasso do futebol clube fazendo esse vídeo Música Telefone ta tocando aqui Pera ai, vou atender Música 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 Não, to fazendo um vídeo aqui Você conversando comigo e eu fazendo um vídeo com os dois caras no pagode aqui na praia cara, vou botar, depois eu boto pra você ver Música 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 Tá ilhado o futebol! Ilhado, ilhado, ilhado! E o gerador, pera aí! E a letra já voltou? Voltou a luz? Só terça-feira! Pegou, pegou, pegou! Como é que é a rapinha? Bota lá! Foi o quê? É, o bicho tá pegando aqui! A galera tá aqui só tocando o pagode, ó! Olha aí! Porra! Eu vou te falar! Como é que é? Não sei, grão! Igual, na, na, internacional ou no americano? Mas é lógico, cara! Você não nega três, cara! Não vai pegar mais, não! Vai pegar mais! Não! Esse que for pro nega três! Até o cara hackear isso aí! Não sei! Aê! Pera aí! Eu tô terminando esse vídeo aqui! Pô, legal! Bacana demais! A gente se encontra no próximo aí! Um abraço! Tchau! Tchau!